A pedra verde que nasceu na serra Rolou na terra e o mar levou A pedra verde que nasceu na serra Rolou na terra e o mar levou Todo o mar feito com a ordem de champô A pedra verde que nasceu na serra Rolou na terra e o mar levou Todo o mar feito com a ordem de champô Auei, auei, champô Auei, auei, oxalá Dá licença que o capoclo pedra verde Auei, auei, oxalá Dá licença que o capoclo pedra verde A pedra verde que nasceu na serra Auei, auei, champô Auei, auei, oxalá Dá licença que o capoclo pedra verde Nesse terreiro já desceu pra trabalhar A pedra verde que nasceu na serra Rolou na terra e o mar levou Todo o mar feito com a ordem de champô A pedra verde que nasceu na serra O mar feito com a ordem de champô A pedra verde que nasceu na serra A pedra verde que nasceu na serra A pedra verde que nasceu na serra